Em uma época dominada por spam de era, spam de qualquer coisa no Clash of Lanza, achei um ataque diferenciado pra trazer pra vocês, você que tá aí cansado de atacar de era, tente só essa variação meu parceiro, com esse meta completamente louco, tá o Diniz aí tá mandando essa meu parceiro, walk com o baby, tá fechando aí centro de Vila 16 com essa estratégia, achei bastante interessante ela que a gente vai analisar no vídeo de hoje, então bora que bora. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Neil, seu canal de Clash of Lanza e vamos lá pra estratégia de centro de Vila 16, dessa vez finalmente não era, tá, então o ataque aí que o Diniz tá executando bastante e o cara tá mitando demais, mano, ele tá fazendo isso no push, na guerra, tá, tem alguns ataques aí pra mostrar pra vocês, vou mostrar esse primeiro aqui do push, tá, depois a gente vai analisar também os ataques da guerra, tá, então o ataquezinho do push, tá, uma vila aí com o CV lá no meio e ele fazendo aí o walk era, tá, quer dizer, walk era, ó, meu Deus mano, walk baby, tá, então ele leva aí 15 bebê dragão, 8 balão, 5 curadoras, tá, tá com os equipamentos padrões aí nos heróis dele, tá, então o rei com a manopla, rainha com a flecha de gelo, tá, a flecha ele é muito boa pra quem faz o walk, dá uma diferenciada boa, e os equipamentos do grande bojão padrão, tá, eu não sei se ele tá optando pela vida mesmo, se ele não for a cura, né, vou até perguntar pra ele depois e deixa aí nos comentários, o equipamento da heroína padrão também, tá, acho que essa aqui é a conta secundária dele, vamos ver como é que ele tá atacando também na principal, tá, se ele vai mudar os equipamentos ou não, beleza, então layoutzinho do push, né, então padrão uns 30 segundos aí pensando, vamos lá, vamos lá, onde é que ele vai começar, eu acho, eu já vi esse ataque, tá, ele começa aqui por baixo, então já quebrou a parte ali pra botar o Trabuco, tá, então é um layout um pouco mal configurado, tá, não é uma configuração padrão de 126 que a gente tá atacando, mas não deixa aí de ser uma boa execução, tá, então já começou com o walk por essa ponta, tá, e o Trabuco por ali, o Trabuco tem extremo valor, vai fazer um completo direcionamento daquela parte, tá, então, rainha bem de boa, tá, ele, ele é muito bom de walk, tá, o cara já mitava de walk lá, tá, inventando esse walk baby aí, não sei da onde que ele tirou essa loucura, mano, mas, enfim, contou diferenciado aí pra vocês, beleza, então o babyzinho ali, além de fazer parte do ataque, ainda cria direcionamento, tá, ele botou o rei barbro aqui, ele tá usando o unicórnio na rainha, tá, eu não tenho muito sentido de usar o unicórnio na rainha no walk, principalmente CV16, tá, se não for um layout específico, pro push, eu acho que é mais interessante a morsa, mas o cara é mito da estratégia, então não vou nem falar nada, mas o princípio, eu acho que o, que a morsa tá mais forte, beleza, já testou ali, tá direcionando o walk, tá, então o Trabuco por uma ponta, o rei direcionando a rainha, e ele deu conta de fazer a quebra lá na águia, tá, então tem um certo timing pra poder fazer essa quebra, e a rainha conseguiu entrar ali naquele compartimento pra poder lidar com o centro de vila, tá, esse aqui foi um ataque aí que ele conseguiu pegar o centro de vila no walk, tá, então esse dá uma certa facilitada pra poder fechar com qualquer outra estratégia, as curadoras dele tomaram um pouco de dano ali da modo single, tá, então a flash gelo acabou que não foi suficiente pra tancar, quer dizer, a modo múltiplo, né, e agora ele conseguiu ali neutralizar aquela parte e a rainha focou no centro de vila, ele começa dropando ali aquele, a quantidade de absurdo de baby, tá, então faz uma fila de balão e dropa os babies aí atrasado, tá, baby todo mundo junto na loucura, mano, e realmente, por incrível que pareça, é forte, tá, na verdade o walk tá forte, tá, ele fecha de baby aí, acho que pra dar uma diferenciada, mas mesmo assim, o baby aí tem certo valor, tá, ele tanca um pouco mais que o balão aí pra algum determinado tipo de posicionamento, e acaba que basicamente basicamente sobra uma manada de baby dragon, meu parceiro, meu Deus do céu, eu não vi isso aqui desde o centro de vila 10, tá, vou procurar um ataque com outra conta dele pra ver se a gente tem uma análise melhor dos equipamentos que ele tá levando, tá, e bora lá, fechando aí o PTzinho, sobrando aí a habilidade da rainha e a campeã real aí também nessa parada, tá, então 300 trilhão de baby dragon, então walk baby dragon, meu parceiro, pra você que tá com, sem ideia aí de o que fazer, ou cansado de fazer era, vale a pena tentar, vamos procurar outro ataquezinho dele aqui, achei outro ataque que ele mandou do punch, tá, já vou analisar um ataque também da guerra, tá, ele tá vindo aqui com a flecha de gelo e a rainha, aqui sim a conta principal dele, o frasco tá full, também deixou o meu no maximizado pra dar uma condição melhor, aqui também tá com a manopla 20, tá, não deixou a gema da fúria do rei maximizada ainda, grande guardião com a gema da vida, então preferencialmente é usar a gema da vida mesmo no Arden, e aqui a heroína também com os equipamentos padrões, tá, até certo interessante, tá, eu vou tentar essa estratégia estratégia depois, tá, pra ver se eu consigo mais uma análise aí, quem sabe tá realmente muito mais forte, fácil de trazer, eu trago aí pra vocês, mas o que manda aqui realmente é a execução do walk, tá, então ele é muito, muito bom no walk, nessa vila aqui eu acho que o walk é por baixo, mano, eu acabei que não vi o replay, tá, eu só vi o layout e que ele tinha mandado, vamos lá, beleza, não começou, 3, 2, 1, beleza, trabuco, tá, trabuco é a máquina mais forte pra poder fazer o walk, tá, então aí, deu certo direcimento, rainha pra aquela parte, como ele tem 300 trilhão de baby, tá, então direcionar aí é de boa, tá, tropa pra funilamento ele tem, rainha ali, beleza, falando pra você, o cara tem um time do walk, tá, então ele já faz a, já dropa a rainha de certa forma aí, que a rainha volta pra onde ele quer, e foi só eu falar, mano, a rainha foi, rodou, mas de certa forma aqui ela volta, né, não tem muito o que fazer, só tem realmente aquele caminho, outra quebra realizada, e o unicórnio já quase foi de base, tá, por isso que eu não gosto de unicórnio, basicamente não faz nada no 116, e aí se der com o canhão, ricochete, torriakira, multitorriakira, o unicórnio vai ripado muito fácil, tá, e com a flash de gelo, quando não tem tanto dano assim, a rainha já consegue passar, tá, então eu também acho que é um pouco melhor aí, a morsa, como eu falei, beleza, o rei já foi, tá, o rei acabou tirando o castelo, tinha 4 super servos, tá, isso de certa forma também dá uma facilitada, que ele vai matar o castelo aqui, onde tem uma posição que não tem tanto dano, tem uma besta na aérea, tá, não é comum ter isso nesse meta, tá, então tem uma fraqueza extrema aí pra esse tipo de, de meta, doença, tá, que o trabuco tá muito forte, as eras tá muito forte, não sei o que o cara inventou de deixar essas bestas aérea aí, ou besta em modo aérea, e acabou dando a condição, meu Deus, mano, super servos focou ali na, na curadora, mas ele consegue passar ali de boa, né, o veneno age muito bem com super servos. Beleza, tranquilo, os babies já tá acompanhando ali a campinha real, tá, com o grande gorgião, e ele vai passando o carro na vila, mano, a rainha agora ficou pra trás, né, não tem muito valor, ele também já não tem mais quebrador de muro, baby ali no meio, congelou o monólito, usou a habilidade do ar, então protegeu todo mundo ali, tá todo mundo imortal naquela parte, e vai chegando próximo do CV, mano, a rainha tá batendo no muro, acabou acompanhando também, também, então isso de certa forma aí, vai ajudar ele a finalizar o ataque, tá, a rainha pro final aí, quando a, quando tem esses monte de herói aí, é muito forte com a flecha de gelo, tá, basicamente ali, ele conseguiu chegar no, no CV com, com os babies, jogou uma fúria, congelou de novo, mano, e o baby tá limitando, velho, o baby vai pegar o CV ainda, velho, cê tá louco, mano, roubada, hein, é, esse aqui ficou um pouquinho mais puxado que o outro, tá, então, não teve tanto valor assim pro Queen Walk, tá, então o Walk basicamente não fez tanta coisa nessa vila, e basicamente os babies aí que foram responsáveis pra pegar aquela maior parte do, do dano ali da vida, né, então basicamente também que sobrou aí a heroína e a rainha viva aí, pra poder fechar o ataque, então o ataquezinho mito aí do Diniz, vão lá pegar o ataquezinho pra, de, ah, dele na guerra, tá, vão pegar um ataquezinho também na guerra, na nossa última guerra, tá, então tem um ataque pra mostrar, e o clã tá desempenhando bem, mano, só PW, velho, cê tá louco, dos últimos 10, das últimas 7 guerras aí, eu acho que foram 8 PW, só teve um 99%, que foi quase PW também, né, mas enfim, o ataque que eu quero mostrar pra vocês é dessa guerra aqui, o primeiro ataque da abertura do vídeo, tá, nessa vila, mas não esse ataque, tá, vamos lá, com a conta secundária dele, tá, então, um layout um pouquinho chato, viu, pessoal, é, tem dificuldade pra fechar isso aqui com era, inclusive eu fui fazer aquela loucura que eu trouxe no vídeo passado também, fechou, porque tá, ó, totalmente quebrado e roubado, tá, mas fechou meio que no talo, tá, as invisibilidades ali atrapalham bastante, mas aqui como ele entra com o walk, meu Deus, mano, ele é, 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 é excepcional aí, com a questão do walk, tá, eu curto muito aí os hits dele aqui no clã, o cara já tá entrando ali, o unicórnio já foi de base, tá, então, novamente, como eu falei pra vocês, não resolve muita coisa esse unicórnio aí, o rei e bárbaro direcionando, tá, então criou o direcionamento que ele precisava pra rainha, né, nessa parte aqui tá suave, tranquila, e ali, a rainha tende a descer pra essa parte, tá, acho que ele vai fazer uma quebra assim que a rainha focar na besta, se não me engano, não, ah, ele, a rainha pega a águia ali por fora, tá, então o layout aí é um pouco mal configurado, a torre de invisibilidade já desarmou, tá, então ele já lidou com a torre da invisibilidade, a rainha vai pegar a torre de bombas e volta ali pra poder pegar, é, a águia, tá, então aqui ele também não quebrou porque ele não quer que a rainha entre pra poder morrer de graça pra modo single, né, então é um certo cálculo, né, no bisse, mas aqui a rainha tem todo um valor aqui dando a volta pela vila, ele já começou ponteando os balões testes, o trabuco agora atrasado, já que o rei limpou aquela parte, então a rainha limpa um lado, o trabuco limpa o outro e ele joga o much baby lá pro meio da vila, tá, ali acabou congelando um pouco, cura ali nos babies, é, ele acaba que ele tá em uma certa margem de improviso também, né, como ele leva a fúria, às vezes não precisa tanto pra rainha queira, ele utiliza aí nos babies, tá, então dá uma certa condição, usou a habilidade do Arlen, tá, droppou também as caçadoras, o baby é bom que lida melhor com o castelo do clã, tá, enfim, os castelos tão cheios de golem de gelo, tá, mas de qualquer forma o baby também dá uma certa condição aí, né, uma ajuda a mais, esse castelo até tinha bruxa, mano, uma bruxa ali no castelo, rainha lidando com o rei aqui por baixo, e o trabuco mitando lá por cima, novamente, besta aí em modo aéreo, tá, não coloca besta em modo aéreo nesse meta, mano, é, pedir pra tomar PT, já tá fácil os caras dar PT, mano, não sei o que eles inventam aí de botar besta aí em modo aéreo, facilita demais pra posicionamentos como o trabuco, alguma entrada de walk, tá, por mais aí que o drop, se for lalum, se for aéreo, não vai segurar, tá, uma besta terrestre eu acho que tá mais forte aí pro meta atual, tá, e basicamente aqui sobrou tudo, né, a rainha não passou por tanto dano excessivo assim, ele conseguiu manter a vida da rainha, o baby pegou o meio da vila, tá, e uma vez que ele pega ali aquele centro do layout que esse tanto de defesa que tinha lá, ele passa o carro literalmente, então mais um PTzinho aí do Diniz mitando aí de um walk e baby, tá, então o cara aí é muito, muito brabo. Não acredito que seja um ataque tão forte assim, como eu falei, é um conteúdo diferenciado aí pra vocês, se você está enjoado aí de ver ataque de era, tá, e quiser fazer uma coisa diferente também, vale a pena aí se você domina um walk, se você quer treinar um walk, tente fazer o walk e baby aí na sua vila, e eu vou indo nessa só antes, não esqueça de estar conferindo esse vídeo que tá aparecendo do lado, que é muito, muito bom também, tá, e eu te espero nele. Fui! Fui!